Com tanta indiferença O sentido, a força da verdade Tudo que a gente vive Não é nada sem amor Tarde demais quando não se quer ver Pra não viver É impossível andar só Então, não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você Há jovens nas esquinas Com drogas nas mochilas Curtindo uma liberdade artificial A vida e seu mistério A força do desejo Sem maquiagem Hoje a liberdade está no coração Tarde demais quando não se quer ver Pra não viver É permitido ser feliz Então, não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você Hoje eu nem quero ler o jornal Hoje eu nem quero ler o jornal É permitido ser feliz Então, não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você E não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor pra você